Você vê se você já tinha visto essa jogada que eu nunca vi no futebol, mas já vi talvez em MMA. Vamos lá para o lance do Ronaldinho no Cruzeiro Atlético com o jogador que... Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro estava por atrás dele. Foi maldade do Ronaldinho. Ele se abaixa, vamos ver depois de novo com calma. Ele se abaixa, sobe e dá uma no queixo do Leandro. Vamos e talmente. Se o Leandro estivesse de boca aberta com a língua de fora, cortaria a língua dele. Olha só. Baixou? É. Olha o rosto do Leandro. A pancada. Meu Deus. E aí o Ronaldinho caiu, tomou apenas amarelo dizendo que foi empurrado. Esse lance, vou dizer, se é num jogo de FIFA com televisão, poderia tomar no amarelo, a FIFA veria o tape e poderia punir com rigor o Ronaldinho. Eu vou lembrar bem. Eu dei um soco no peruano, o Arnaldo me expulsou, eu não fui na Copa de 86. Não foi assim, Arnaldo? Mas você deu o soco? Dei, né? Esse aqui é legal. Mas esse lance aí, o Ronaldinho realmente, ele pegou pesado. Ele pegou pesado, hein? Mas eles pegam ele o jogo todo também. Aí o cara, tem uma hora que o cara não ganha. Toma ali realmente. E ele não é de fazer isso não, hein? O Ronaldinho não é de fazer isso não.